Eu gostaria de inverter o tempo, interditar a rota do destino Pra reviver aquelas fantasias que eu arquivei na alma de menino Aquela estrada cortando o terreiro e uma cancela um pouco mais na frente E as flores brancas enfeitando os jarros na casa da gente Os nossos filhos são do que nós fomos real semelhança Que todo adulto traz dentro de si um sonho de criança Que todo adulto traz dentro de si um sonho de criança Fiz muitas vezes no oitão de casa O rau de pedra e boiada de osso Fechava os olhos pra ganhar um beijo da brincadeira de cair no poço Carro suplantes, cavalos de pau Eram os brinquedos que eu fazia escolha E o meu dinheiro feito de carteira de cigarro e folha Os nossos filhos são do que nós fomos real semelhança Que todo adulto traz dentro de si um sonho de criança Que todo adulto traz dentro de si um sonho de criança Criei canário e consertei gaiola Brinquei de vila, pião e ponteira Bola de meia, carrapeta e pipa Bornal de saco, pedra e baladeira Infelizmente mudou o cenário Daquelas cenas que a infância fez Passou o filme e o tempo não deixa que eu vejo outra vez Os nossos filhos são do que nós fomos real semelhança Que todo adulto traz dentro de si um sonho de criança E aí